Olá beleza, quanto que vocês contratam? Quanto que é o cachê de vocês? Aí nós mano, quanto que será que o artista cobre, irmão? Nós, puta, e aí, fudeu. Aí nós mano... Será 2011? 2011, exatamente. Aí nós falamos, mano, o seguinte... Porque gostamos da forma que vocês abordaram a gente, vamos fazer esse show, só coloca umas vodkas lá pros meninos, e mano, mete em marcha, no próximo, mano, nós... Nós conversa melhor. Exato. Ainda fez a boa, fez a boa ainda do cara. Vou mostrar que os meninos é foda. Aí a resposta do cara foi a melhor, ele, vodka? Mas como assim, vodka vai ter no camarim? Aí então é o seguinte, mano, eu vou te dar 500 reais aí, ó, vocês fazem o show e mete em marcha, aí os próximos a gente vê. Aí a gente... Eita porra! Só que mano, tinha um pau, hein, mano? Ô, o cara tá tentando lá no vodka? Foda! Os caras são... Os caras é louco, os caras é louco, mano. 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 Eu queria saber de nada, mano. O contratante deve ter feito assim, tipo... Os caras é louco. Os caras são loucos, de verdade. Eu vou te pagar, mano. Só quero saber o preço, mano. Eu queria ter que pensar, mano, Léo, você é um teste isso aqui. Será que tá fazendo o teste pra ver se eu sou honesto? Salve, Gabo. Gabo, mano, foi o pioneiro. E aí, mano, é que ele falou, vou querer o show. Papo, a sua data. Só que nós falamos, mano, só tem uma música, viado. Não, nós foi isso aqui, né? Nós pensamos que na sétima música quase no dia. Exato. Aí falou, mano, Léo, o bagulho é o seguinte. Nós temos o show pra fazer. Fechado. Só que nós só temos uma música. Só que nós temos umas escritas, vamos fazer? Aí foi lá que nós foi. Estamos no jogo. Proteção e... Não, acho que o que tá assim, não. Mais uma, mano. Olha isso. É o jeito que os caras começaram os bagulhos, mano. Nós vamos ter que até hoje bate, mano. Tô ligado. É do primeiro disco, mano. Aí nós falamos, mano, temos quatro músicas. Vamos fazer um showzinho ali de 10, 15 minutos. o outro é o louco e vou meter marcha canta essa duas vezes aí mano um dia não chamou tipo tio tia e o bagulho bom bom mano bom nervoso para caralho mano tem um vídeo eu tô duro fazendo roberto cara assim no palco viagem um manequim challenge legal foi legal não tinha 600 pessoas no rolê 600 na edita eu não tô lembrando de nenhuma letra eu também não mano mas mano e agora vamos cancelar não vamos meter marcha foda-se mano vamos fazer uma cantar na hora lá por Deus mas lembrou de ver todas o bagulho foi louco todo mundo tem vídeo tá no YouTube de mano não falou mano que sensação louco tá nós desceu do palco sabendo que a gente nasceu para isso velho tá ali a gente falou mano que fita como assim não está aqui já o bagulho do sonho eu fui capturando tudo o bagulho show cheio e aí mano lá no nesse mesmo show já marcou mais alguns na Vila Madalena os outros contratantes colaram lá por convite do outro contratante mano ainda já foi para Vila Madalena já engatou mano bagulho já foi para um lugar mais pouco ficamos lá fora mas por não era tipo assim Vila Madalena pelo contrário é só B.O. É foi lá que a gente falou mano só B.O. se o microfone falhar tá ligado a gente foi aprendendo esses bagulhos o som parar se o microfone parar quando o microfone parava eu parava de cantar tá ligado só que mano se o microfone falha continua todos esses B.O.zinhos de quem é músico das antigas tá ligado a gente foi pegando essa fita nesse show do Vila Madalena mano só B.O. acontecia lá tá ligado mano vocês falaram o bagulho que eu achava que não rolava mas recentemente eu fui pro palco assim primeira vez e eu falei pô a música né é minha eu sei a música chegou minutos antes não sabia nenhuma parte eu falei assim depois dessa parte vem e eu fiquei nervoso mano você acredita que eu abriu letras para ler a minha música é pai antes assim ó nós faz isso da mãe né eu é camisa de ti